Hoje é Páscoa e lembramos a Ressurreição de Jesus Cristo, mas esta Páscoa que estamos passando é diferente de todas as outras que já passamos, bem diferente. A primeira Páscoa também traz muitas semelhanças com esta nossa Páscoa, aquela última semana de Jesus antes da cruz e depois da cruz, foi uma semana muito agitada, Jesus celebrou a ceia com seus discípulos, depois foi ao Getsemane, levando três dos seus discípulos e ali ele teve momentos de muita agonia, Jesus estava antevendo todo o sofrimento que passaria na cruz e ali ele clamou ao Pai, se possível afasta de mim esse cálice. Enquanto ele sofria em agonia, antevendo o que viria, os discípulos dormiam. Eles foram, na verdade, despertados quando Judas, trazendo um grupo de soldados, havia negociado a venda de Jesus ou a prisão de Jesus. Então Judas chega e beija o Senhor, o identificando para aqueles que viriam para prendê-lo. Pedro, Pedro, é o que reage, corta a orelha de um dos soldados e Jesus ali faz o milagre devolvendo a orelha ao soldado e dizendo que seus discípulos não deveriam reagir. Jesus é preso e ele é levado a julgamento, a cidade fica transtornada, um julgamento todo arranjado para sua condenação. Pedro acompanha o julgamento, ele está próximo da situação, mas quando é inquirido se conhece o Senhor, ele nega e não nega uma vez só, nega três vezes. Jesus está preso, a cidade está agitada, a igreja está dispersa, amedrontada e aquele que seria o líder da igreja, Pedro, nega. Jesus é condenado e a pena a cruz, a crucificação. Chega sexta-feira, oito horas da manhã, muito cedo, a cidade já está toda movimentada, gente para todo lado e Jesus começa a sua caminhada para o Gógota, conduzindo a cruz onde será crucificado e com ele mais dois ladrões. as ruas estão cheias, muita gente quer acompanhar aquela situação, uma minoria da liderança do Sinédrio está satisfeita, afinal, aquele que de certa maneira atrapalhava seus planos a cruz estava indo para a cruz, mas a multidão, o povo simples, não entendia como é que aquele homem estava condenado à cruz, se ele era tão bom, se ele ajudava tantas pessoas, curava, ele era misericórdia em pessoa. O cortejo passa pelas ruas e a cidade está moldada com tanto alvoroço, barulho, gritaria. É sexta-feira. E onde está a igreja? Onde estão os seguidores do Cristo que caminha para a cruz? Que carrega a cruz? Eles se dispersaram. Vendo o líder condenado, eles simplesmente o abandonam. Se trancam em suas casas. Pedro, aquele que era tido como líder do grupo, negou. Envergonhado também vai se recolher, se esconder. Todos, todos, todos se sentiam derrotados. Era o fim da igreja. Era o fim do sonho do mestre que havia vindo para liderá-los. Todos trancados. A exceção foi de João e algumas mulheres que creram em Jesus e acompanharam toda a caminhada até o Calvário. Era sexta-feira. Às nove horas da manhã, eles estão em cima do monte. E há um silêncio. Um silêncio sepulcral. Porque os pregos começam a ser fincados nas mãos e nos pés de Jesus. O único barulho que se ouvia era do martelo nos pregos. Aquele barulho era ensurdecedor. O silêncio era total. Quando a cruz foi levantada, perto do meio-dia, o sol apino começou a escurecer. E o dia virou noite. A terra tremeu. As pedras se fenderam. Os sepulcros se abriram. E muitos santos ressuscitaram. O pavor tomou conta da multidão. Até o centurião que estava encarregado da guarda da crucificação, vendo todo aquele alvoroço e a terra toda sendo abalada, ele gritou, na verdade, este homem era o filho de Deus. E a multidão, em desespero, batia no peito, porque não entendia toda aquela situação. Era sexta-feira. Aqueles que estavam no templo, viram o véu que dividia o santo dos santos, do lugar santo, rasgar de alto abaixo. Uma sexta-feira igual aquela nunca mais existiria. Mas a igreja, aquele grupo que creu em Jesus e que o seguia dia e noite e que o viu fazer milagres e que aprendeu dos seus ensinos, aquele grupo estava derrotado. Aquele grupo não conseguia ver nada mais, nada menos do que o fim. A cruz, o sepulcro. só restara se trancarem e orar. Como entender tudo aquilo? Como aceitar que o mestre que tinha vindo, que eles criam, que era o filho de Deus, tinha morrido de maneira tão trágica e cruel? Onde estava Deus? Por que aquilo estava acontecendo? O sábado chegou, mas ele foi de reclusão. O sentimento era de derrota e a cidade parecia vazia. Ninguém se mexia, ninguém saía. havia um silêncio profundo em toda a cidade porque ninguém conseguia entender tudo aquilo que havia acontecido. A igreja, escondida, amedrontada, orava. O domingo chegou e muito cedo os discípulos se reuniram porque a igreja precisava orar e entender tudo aquilo. Mas algumas mulheres decidiram ir ao sepulcro. Elas queriam ungir o corpo de Jesus com especiarias aromáticas como era costume da época porque na sexta-feira, não deu para fazer porque quando o corpo já foi tirado já era muito tarde. Agora, domingo, elas precisavam fazer isso. E quando elas chegaram ao sepulcro tiveram uma grande surpresa porque viram que o corpo não estava lá. anjos lhe apareceram e disseram por que buscais entre os mortos o que vive? Ele não está aqui. Ele ressuscitou como havia dito. A sexta-feira passou. Agora era domingo. Então, elas correram para a igreja para dizê-los que estavam que estavam reunidos. O Senhor ressuscitou. Nós vimos os lençóis que cobriu o seu corpo. E o anjo nos diz a sexta-feira passou as trevas se dissiparam o domingo chegou e começou com o brado de vitória. A morte foi vencida mas eles não creram. A boa nova chegou mas eles não creram. A igreja continuava lamentando chorando a morte do seu Senhor. Então, Jesus aparece onde eles estão reunidos e diz Pai, seja convosco. E então Jesus censura a incredulidade da igreja. A dureza de seus corações e porque eles não acreditaram na palavra das mulheres. Meus irmãos, aqui estamos nós dois mil anos depois. E nós estamos vivendo uma longa sexta-feira. cada um na sua casa estamos separados, distantes e para muitos de nós parece o fim. Mas hoje é dia de repetirmos a velha história. Aquela história que repetimos todos os anos. A história da Páscoa. e foi exatamente isso que o apóstolo Paulo disse à igreja de Corinto. Abra aí a sua Bíblia para primeiros Coríntios 15 de 1 a 8 e veja como Paulo repete a velha história. Diz assim o texto da palavra de Deus. Ora, eu vos lembro, irmãos, o evangelho que já vos anunciei. Eu vos lembro o evangelho que já vos anunciei, o qual também recebeste e no qual perseverais, pelo qual também sois salvos se é que conservai-o tal como o vulo anunciei, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, depois aos doze, depois apareceu a mais de quinhentos irmãos de uma vez, dos quais vive ainda a maior parte destes, mas alguns já dormiram. Depois apareceu a Tiago, então a todos os apóstolos, e por derradeiro apareceu também a mim como a um abortivo. Paulo está repetindo a velha história. A história do amor de Deus. E essa história começa logo após a criação do homem, quando este opta por estabelecer as suas próprias decisões e se afastar do Criador. E ali a velha história começa porque Deus diz assim, porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar Gênesis 3.15. Essa história, esta velha história do amor de Deus por nós percorreu séculos, enfrentou pacientemente as mais atrozes desobediências da humanidade. Qualquer que olhe o amor de Deus não compreenderá. Paulo disse que orava para que a igreja de Éfeso pudesse compreender qual era a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor. Pois ele mesmo diz que esse amor de Deus excede a todo o entendimento. Não há como compreendê-lo. Apenas nós podemos aceitá-lo, experimentá-lo. Ele é largo para alcançar toda a humanidade. Ele é cumprido para alcançar todo o tempo passado, presente e futuro. Ele é profundo porque alcança o mais degradado pecador. E ele é alto porque ele pode levar qualquer um de nós que credos da terra ao céu. nesta Páscoa eu queria muito que eu e você olhássemos o amor de Deus e tentássemos experimentá-lo porque compreender nós não o compreenderemos. A cruz é a maior prova do amor de Deus para conosco. Paulo assim expressa essa verdade. Ele diz mas Deus dá prova do seu amor para conosco em que quando éramos ainda pecadores Cristo morreu por nós. Se você olhar para a cruz vai entender porque Paulo falou da largura do comprimento da altura e da profundidade do amor de Deus. A cruz é o amor de Deus para a nossa salvação. Paulo afirma explicitamente venham lembrar-vos o texto que lemos venham lembrar-vos o evangelho que eu vos anunciei por ele também sois salvos que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as escrituras e que foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia segundo as escrituras. Não há como entrar no céu sem passar pela cruz mas não há como passar pela cruz e não chegar ao céu. A cruz foi o pagamento efetuado por Deus por nossa dívida. A cruz foi o espetáculo da justiça e do amor de Deus em nosso favor. A cruz é a derrota do diabo. Jesus disse que era o Cordeiro de Deus nas palavras de João o Batista Felipe disse para o eunuco que lia o profeta Isaías capítulo 53 quando ele perguntou de quem o profeta falava Felipe disse que era o Cordeiro Jesus Paulo disse a igreja de Corinto que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal 1 Coríntios 5, 7 Pedro disse que fomos remidos comprados pelo precioso sangue como de um Cordeiro sem defeito 1 Pedro 1, 18 a 20 João em sua visão do céu Jesus lhe é apresentado como o Cordeiro que foi morto mas que vivo está pelos séculos dos séculos Apocalipse 5, 6 então Jesus cumpre as profecias de ser o Cordeiro que seria morto por mim e por você é o Cordeiro como disse João que tira o pecado do mundo não é a vida do Cordeiro que salva não é o exemplo do Cordeiro que salva não é a presença do Cordeiro que salva o Cordeiro tinha que ser morto é a morte do Cordeiro é a morte do Cristo que nos traz a salvação a Bíblia claramente diz que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados Hebreus 9, 22 ninguém será salvo pelos ensinos de Jesus mas sim pelo sangue de Jesus é a morte do Cristo na cruz que traz a salvação ao celebrar a ceia no final da última páscoa com seus discípulos Jesus disse este é o meu sangue que é dado por vós é o sangue é o sangue que rene que limpa o pecado Jesus como Cordeiro foi o nosso substituto ele morreu no meu e no seu lugar sua morte foi vicária porque substitui a minha Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós como diz o profeta ele era inocente mas sobre si tomou as nossas dores as nossas enfermidades mas ele recebeu o juízo de Deus a punição que era pra mim e pra você a cruz satisfez as exigências de Deus o preço pelo pecado como diz Romano 6, 23 sem derramamento de sangue não há remissão de pecados Cristo é o Cordeiro que Deus mesmo ofereceu pelo meu e o seu pecado o hino 396 do cantor cristão que tantas vezes cantamos em nossas igrejas diz claramente foi na cruz foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus foi ali pela fé que os olhos abri e eu agora me alegro em sua luz nesta Páscoa neste domingo depois da sexta-feira daquela sexta tão negra e terrível olhe para a cruz veja o amor de Deus sinta o preço que foi pago a salvação é de graça é verdade mas o preço que Jesus pagou foi imenso eu não posso pagá-lo você não pode pagá-lo eu só posso recebê-lo aceitá-lo e você também porque o preço foi alto demais o bom dessa velha história do amor de Deus é que ela não termina na cruz ela não termina no túmulo como a história de tantos homens religiosos que nós dizemos que são santos nesse mundo a história destes termina no sepulcro mas a história nossa daquele que nos salvou daquele que nos constituiu igreja mesmo distantes separados como estamos mas ele é o nosso senhor ele é o nosso guia ele é o nosso mestre a história dele não termina nem na cruz nem no sepulcro Jesus ressuscitou esta foi a mensagem do domingo e é por isso que a palavra diz ele é a nossa páscoa a páscoa para nós é Jesus e é isso que claramente diz a palavra de Deus em 1 Coríntios 5,7 porque Cristo a nossa páscoa já foi sacrificada a páscoa celebrada lá no Velho Testamento era a lembrança de que Deus tirou o povo da escravidão do Egito e o colocou em peregrinação para a terra prometida a páscoa cristã a minha páscoa a sua páscoa a páscoa que nós celebramos hoje é a libertação do pecado através da morte do Cordeiro de Deus na cruz e que nos limpa e nos santifica e nos coloca em caminhada para Nova Jerusalém a minha verdadeira pátria a sua verdadeira pátria eu não tenho um apego a nada aqui e esse coronavírus veio exatamente dizer para mim e para você de que vale ter coisas aqui de que vale ter tudo se que de repente eu vejo que nada disso é meu que eu estou confinado e não posso tirar proveito de nada disso e que se eu partir hoje não levo nada disso então essa páscoa é para lembrar que o resgate que Cristo fez é para que eu entenda que a minha pátria não está aqui eu estou apenas numa caminhada você está apenas numa caminhada a nossa pátria está além a nossa terra está além quando uma pessoa aceita Cristo como salvador esta pessoa é liberta da escravidão do pecado o pecado deixa de ter poder sobre ela ela pode até pecar mas ela não vive no pecado porque ela está livre da escravidão ela está livre do poder do pecado sobre sua vida mas ao mesmo tempo ela está numa caminhada é por isso que Pedro diz em 1 Pedro 2.11 que nesta terra nós somos peregrinos e forasteiros não temos nada somos andarilhos rumo à verdadeira pátria como o povo de Israel saiu do Egito caminhando para Jerusalém nós estamos saindo da escravidão do nosso Egito terrível e caminhando para Jerusalém para a terra prometida a Páscoa é a vitória sobre a morte a Páscoa é a minha libertação a sua libertação do pecado eu não vivo mais nele eu não estou preso a ele eu fui liberto o sangue de Jesus fez isso na minha vida para o povo de Israel os anos de escravidão haviam acabado agora eles estavam começando uma nova vida cada ano eles iam celebrar a Páscoa com ervas amargas para lembrar o sofrimento no Egito para lembrar que como viver lá era ruim e eles iam comer pão sem fermento que lembraria uma vida livre do fermento do pecado aquilo era para ilustrar a nós hoje o sentido da nossa Páscoa a sexta-feira pode ser terrível e para muitos de nós essa sexta-feira que estamos aqui parece longa demais mas a Páscoa é a lembrança de que o pecado é terrível e nós não precisamos mais viver nele porque as ervas amargas que o povo de Israel comiu era para dizer aquela escravidão eu não quero mais aquele pecado eu não quero mais eu não vivo mais nele então eu posso cantar como Paulo cantou ao escrever aos coríntios onde está ó morte a tua vitória onde está ó morte o teu aguilhão o aguilhão da morte é o pecado é a força do pecado é a lei mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo graças a Deus em Cristo temos vitória em Cristo nada nos derrota em Cristo nada nos amedronta em Cristo nada nos tira a Páscoa diz que nós já passamos da morte para a vida povo de Israel naquela última noite sangue nos umbrais a morte está lá fora a morte leva todos os primogênitos do mais pobre ao mais rico do mais culto ao menos culto ninguém escapa mas aqueles que estão guardados pelo sangue das suas casas estão livres da morte mas é isso que a palavra de Deus nos diz em João 5,24 que quando cremos em Cristo Jesus passamos da morte para a vida e o que aguardamos agora a hora de ir para a nossa pátria definitiva ou vamos pela morte ou vamos pelo tocar da trombeta mas quando formos a Bíblia diz que receberemos um novo corpo um corpo incorruptível 1 Coríntios 15,42 um corpo que não terá mais nada a ver com o pecado um corpo que será ilimitado o nosso corpo atual nos ilimita mas nós teremos um ilimitado se cumprirá em nós a palavra de João amados agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser sabemos que quando ele se manifestar seremos semelhantes a ele porque havemos de vê-lo como ele é 1 João 3 verso 2 a vitória da Páscoa não é apenas para ser experimentada após o túnel ela é uma vitória para ser experimentada hoje aqui agora estamos firmados na palavra que diz e nos ressuscitou juntamente com ele e com ele nos fez assentar nas regiões celestes em Cristo Jesus Efésios 2 6 veja o que a palavra diz e nos ressuscitou não, não eu não vou ressuscitar eu já ressuscitei pela fé eu já ressuscitei pela fé eu estou assentado com ele nas regiões celestes pela fé eu já estou ressuscitado a nossa ressurreição a nossa vitória cabal acontece na hora que confiamos em Cristo Jesus então meu irmão aconteça o que acontecer viva como ressurreto dentre os mortos conforme diz a palavra de Deus cante louve agradeça a Páscoa diz que a morte foi derrotada a Páscoa me diz que não preciso temer não preciso viver sem esperança pois a minha esperança é certa é segura está naquele que morreu foi sepultado e ressuscitou e é isso que diz a palavra porque estou certo de que nem a morte nem a vida nem anjos nem principados nem coisas do presente nem do futuro nem potestade nem altura nem profundidade nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor Romanos 8 38 e 39 nada ninguém pode nos tirar do Senhor nada ninguém pode nos separar dele nada ninguém pode nos botar distante dele nada ninguém pode impedir que ele cuide de nós nada ninguém pode impedir que ele esteja conosco então celebremos a Páscoa aponta para o futuro do qual Paulo escreveu assim porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado a voz do arcanjo ao som da trombeta de Deus e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro depois nós os que estivermos vivos seremos arrebatados a encontro do Senhor nos ares e assim diz ele estaremos para sempre com o Senhor e depois ele vai dizer assim consolai-vos uns aos outros com essas palavras porque nós não somos como quem não tem esperança a Páscoa diz que fomos resgatados a Páscoa diz que já ressuscitamos mas a Páscoa lembra que Jesus vai voltar e ele voltará para nos levar para morarmos com ele mesmo ele disse que foi preparar o lugar para morarmos com ele e quando nós estivermos com ele então podemos cantar como diz o livro do Apocalipse Maranata ora vem Senhor Jesus ele está às portas ele está chegando tudo indica que ele está chegando então não desanime então não desista a nossa sexta-feira está passando que esperemos o domingo mas que esperemos o domingo sem a incredulidade da igreja inicial sem aquela dureza de coração a fim de que quando a trombeta tocar então saibamos que de fato a nossa hora é chegada para subir que a tristeza que o lamento a dor e tudo que estamos passando esses dias não afusque os nossos olhos não diminua a nossa fé não faça com que percamos a esperança na palavra que diz eu o ressuscitarei que saibamos que a sexta-feira vai passar toda dor todo sofrimento todo isolamento tudo vai passar porque lá não haverá as primeiras coisas as primeiras coisas já passaram e então lembraremos da palavra dita aos nossos primeiros na fé esse Jesus que dentre vós foi levado ao céu voltará outra vez como para o céu o vestizinho e diremos então com toda a igreja de Cristo no mundo convém que se cumpra toda a escritura hoje é páscoa é vitória hoje é páscoa é libertação hoje é páscoa é caminhada hoje é páscoa é olho na cidade que foi preparada hoje é páscoa o nosso destino está selado a nossa terra nos aguarda hoje é páscoa celebre cante creia aquele que passou a sexta-feira que foi rejeitado ficou sozinho na cruz saiu no domingo cedo e aquela igreja que ficou escondida amedrontada aquela igreja viu o seu senhor vivo e recebeu dele uma mensagem tão direta e de fazer discípulos eis que eu que ressuscitei estou vivo estou convosco todos os dias não vos deixarei não vos abandonarei ele está conosco ele não vai nos deixar nunca jamais obrigado nosso Deus por essa manhã obrigado por tua palavra e obrigado por celebrarmos essa páscoa mesmo tão distantes uns dos outros tão separados mas que não esqueçamos que estamos juntos com o Senhor que o Senhor nos comprou nos resgatou que o Senhor morreu por nós e ressuscitou e o Senhor está nos dando hoje hoje vida eterna vida completa vida significativa ouve a nossa oração e anima a tua igreja ó Pai em nome de Jesus amém amém Legenda Adriana Zanotto